Fala pessoal, Energia Nascimento aqui, gravando um vídeo totalmente improvisado, mas uma reflexão importante para você que investe seu dinheiro em qualquer mercado. Você conhece o Warren Buffett, o tiozinho bilionário dos Estados Unidos, dono de uma mega empresa de investimentos, a Berkshire. Muito bem, o Warren Buffett há alguns anos foi entrevistado e perguntaram para ele o seguinte, qual é a sua fórmula para você escolher boas ações no mercado financeiro, já que o Warren Buffett é investidor do mercado de ações? Então o tiozinho falou o seguinte, eu procuro boas empresas que estejam baratas no mercado. Boas empresas a um preço justo. E faço só isso a minha vida toda, digamos assim. Ele mencionou isso e a pessoa perguntou à entrevistadora lá, mas se é só isso que você faz, por que todo mundo não faz isso e fica bilionário? E aí o Warren Buffett respondeu, ele disse o seguinte, porque ninguém quer ficar rico devagar. A galera quer, aí já sou eu falando, o pessoal quer dinheiro rápido. Ninguém quer ganhar dinheiro ao longo dos anos, 5, 10, 15, 20, 25 anos. A galera quer dinheiro para hoje, a galera quer comprar em uma... Não que seja errado, mas veja a mentalidade. A pessoa não estuda investimentos, não se preocupa com investimentos, com o mercado financeiro. A pessoa às vezes tem dívida, a pessoa não tem capital, mas a pessoa vê uma criptomoeda aí com um monte de zero e acha que vai ficar rico aí nos próximos dias. Não é assim, galera. Não é assim, é a mesma coisa de você tentar acertar na Mega Sena. É loteria, não estou dizendo que criptomoedas é loteria, foi um exemplo. A mesma coisa é você chegar agora e dizer, eita, eu já vi pessoas ficando ricas com ações, eu vou comprar a próxima Magazine Luiza, que vai decuplicar, multiplicar por mil meu capital. Não é assim, não é assim que funciona. Você precisa entender de finanças, entender de poupar. Ter uma renda, poupar dinheiro, escolher bons ativos, conhecer o mercado financeiro e com foco no longo prazo. Trazendo para o trading, já que tem muitos traders aqui no meu canal, que é um canal muito voltado para trading de forex, de ouro, de ações também e de criptomoedas. Tenho muitos vídeos de criptomoedas agora. Esse conhecimento vem muito a calhar. Quando alguém me pergunta como é o meu sistema, eu mostro. Olha aqui o meu sistema. Eu mostro aqui, meu sistema é esse. Eu faço isso. E aí as pessoas olham e dizem, é simples. Mas é simples. Operar, fazer trading, é simples. Claro, você não vai simplesmente chegar no gráfico, fechar o olho e clicar em comprar ou vender para ser extremamente simples. Você precisa de uma estratégia que seja básica, mas que seja objetiva, para que você olhe e diga, aqui tem um sinal pelo meu plano. Ou olhe e diga, aqui não tem um sinal pelo meu plano. Mas se você olha o mercado, tem que ficar meia hora olhando um gráfico para decidir se tem seu sinal ou não. Está muito errado. Tem que ser simples. O trading tem que ser simples. E aí você pode perguntar, mas se é simples, por que todo mundo não faz e ganha dinheiro? Porque esse simples, dar dinheiro no longo prazo, não existe uma fórmula para você ganhar dinheiro nos próximos anos, consistentemente, de forma absurda, de forma, ganhar dinheiro alto, ganhar dinheiro firme, consistente, todo dia, toda semana, todo mês, nos próximos poucos meses ou anos, para que você já seja muito rico. Não tem! Não existe almoço grátis. Você vai ter alguns meses ganhando dinheiro e você vai ter outros meses perdendo dinheiro. É normal! A não ser que você vá para a renda fixa. E mesmo assim tem risco, mas tudo bem, renda fixa paga lá. Todo mês a gente tem alguma coisa. Dependendo do ativo é todo mês. Tem letras do tesouro lá, que não é nem todo mês que você ganha. Você tem que esperar até o vencimento. Mas tudo bem, não vai ter uma forma fácil. Você precisa concentrar no longo prazo. Então se esse mês você teve ganhos no seu trading, se essa semana suas criptomoedas valorizaram bem, pé no chão, galera. Pé no chão. Não vai fazer besteira. Mantém seu dinheiro onde é seguro, onde você acha que é seguro. E vai dando os passos progressivamente, sabendo que a cada passo você vai construindo seu patrimônio, seu futuro financeiro, sua independência financeira. E mesmo assim, mesmo passo a passo, você ainda vai ter quedas. Mesmo colocando tijolo por tijolo, um tijolo ali por dia, um tijolo ali por dia, de repente você já está com 50, 100 tijolos. Mesmo assim vai ter momentos em que vai cair 5, 10, 15 tijolos. Normal. Depois 150 tijolos, 200 tijolos, uma metáfora. 500 tijolos e vai ter períodos em que você vai perder 100 tijolos. Acontece, mas você vai se manter firme, lutando. E daqui uns 10 anos ou mais, você já vai ter um patrimônio robusto, que você vai poder dizer o seguinte, eu construí de pouquinho de pouquinho. Bem diversificado, bem construído. Então, esqueça ideias de, ah, vou começar a operar agora e já vou viver de trading. Vou largar meu emprego e já vou comprar umas criptomoedas aí e já vou ganhar dinheiro todo dia. Acabei de sair do meu emprego, vou pegar a minha indenização, o meu auxílio emergencial e já vou colocar em criptomoeda ou no fórum. Não, tá? Não vai por esse caminho. Vai dar com a cara, vai dar com uns burros na água, né? Vai estar dando murro em ponta de faca. Você não vai conseguir ganhar dinheiro consistente. Você precisa entender da base. A base é, primeiro, tem uma renda. Não é de trade. Trade não é renda. Trade é melhora de patrimônio. É diferente, não sei se você sabe. É, né, mas melhorar patrimônio não é ter uma renda maior. Não. Ter uma renda maior é um primeiro... Ter uma renda, de preferência, maior é o primeiro passo pra você construir um patrimônio sólido no longo prazo, de 10 anos pra lá. Tá, Anias, longo prazo pra mim é 2 anos. Bom, então, longo prazo pra uma borboleta, pra uma formiga, talvez, né? Mas de 10 anos pra lá, galera. Então, você começa tendo uma renda. Por isso você não pode largar seu emprego. Por isso você não pode pensar só em viver de trading, especialmente agora, no início. Por isso que você não pode, ao pedir demissão, ou melhor, se for demitido, pegar dinheiro de indenização pra investir. Faça isso não, que é absurdo. Você vai pro lado errado da força e vai perder dinheiro. Vai cair em muito golpe, vai cair em muita falácia do mercado e vai perder esse seu dinheiro. Então, você tem uma renda, tem uma renda, mantém a sua renda e quer investir, quer fazer trading, ótimo. Estude. Eu tenho um livro gratuito sobre Forex, o Melhor em Língua Portuguesa, onde eu ensino a você tudo. Sabe quanto custa? Zero. Link na descrição. Você baixa e estuda. Nesse livro, eu não só trago conhecimentos de Forex melhor do que qualquer outro material escrito de livro de Forex no Brasil ou em qualquer outro país de língua portuguesa. Eu não só trago isso. Eu trago um módulo inteiro, centenas de páginas de educação financeira, com muito aplicado ao trading. Com muito desse módulo é aplicado ao trading. Mas você vai entender como é construir um capital com a mentalidade de investidor correto. Baixe o livro Estude. Me dê um feedback se você gostou aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, desse material e você tem um pé no chão, clica no like. E não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e dar esse apoio. Valeu, turma. Fica com Deus. Abraço.